Agora fechando o carro B10, neste domingo nós estamos aqui no Automóveis Binário, que atende todo o estado catarinense, com ofertas incríveis, quer trocar de carro e procura uma grande oferta, um preço bacana, então vem para o Automóveis Binário, porque aqui só tem ofertas, olha só a primeira que tem para você, aqui no Automóveis Binário, esse Gol 1.0, o ano dele é 2005, preste atenção, está bem calçado de pneus, olha só o preço, só R$ 11.900, R$ 11.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, manda mensagem agora, mas manda agora, não perde tempo, tem muita gente neste momento querendo um carro barato, com preço bacana, querendo um carro inteirinho, então esta é a super oferta, não perde esta oportunidade, manda mensagem agora, mais uma Ford Fiesta Sedan, este 1.6, ele é completo, o ano é 2009, por apenas R$ 18.900, só R$ 18.900, o preço dele de mercado, gira em torno de R$ 22.000 a R$ 24.000, aqui no Automóveis Binário, está por R$ 18.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, mas manda agora, neste momento tem muita gente procurando um veículo de qualidade, com preço bacana, e esta é a opção, pode ter certeza, agora olha só, esta Montana LS 1.4 2015, com apenas 40 mil quilômetros rodados, o único dono, está impecável, bem calçada de pneus, por R$ 31.900, só R$ 31.900, gostou? Liga, liga, mas liga agora, não perde tempo, esta é a Montana que você quer aí na sua garagem, mais uma super oferta, Renault Clio, este é 1.0 com ar-condicionado, o ano é 2007, por R$ 13.900, só R$ 13.900, agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Ford Focus, este é um 2.0 completão 2009, por R$ 28.900, R$ 28.900, o preço dele de mercado gira, em torno de R$ 32.000 a R$ 33.000, aqui no Automóveis Binário, está por R$ 28.900, porque você merece uma super oferta, programa Carro Bendez Volta, aqui na RIC TV Record, no próximo domingo, todos os domingos, das 9h30, às 10h da manhã, nós estamos aqui, com as melhores lojas, e ofertas incríveis, esperando por você!